Olha aí, olha aí galera! Olha, olha que massa galera! Hoje nós vamos mostrar esse ventilador B30S. B30S? É Britânia B30S. Mas o que que tem esse B30S que você vai mostrar? Ele gira ao contrário. Como assim ao contrário? Ó, em vez dele girar assim, ele gira assim. Não entendi nada. Mas ó, olha só, eu vou girar pra cá, olha o que que ele vai fazer. Ah, ele gira diferente. Ele vai voltar. Caramba gente, por que que ele faz isso? Não sei. Ele tá invertido? Será que isso é certo? É normal? É normal mesmo. Será que é normal, Pedro? Tá fazendo o vento certinho. Ó, porque deixa eu também mostrar mais uma coisa. Mas como que você sabe que ele tá girando ao contrário? Não é assim? Os outros também não é assim? Não, os outros não são. Deixa eu mostrar o CC aqui, deixa eu mostrar o CC. Olha como é que ele vai girar, ele vai girar assim. Ah é? Olha lá. É verdade cara, o CC é girar pro outro lado. Ele gira assim, ó. Olha, olha, olha esse aqui. Ai, 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 olha só galera. Caramba. E aí, e aí, e também tem mais uma coisa que eu quero mostrar, ó. O que? É esse aqui, ó. Cuidado, vou machucar o dedo. Não, eu até passo um poramão aqui. O que eu não passo poramão é aqui. Ah é? Porque essa hélice é de plástico, tipo um plástico mais grosso. Ah é? Ó, essa hélice aqui não é assim. Pra ele girar assim, tinha que ser assim, ó. Tinha que ser o contrário. É, a gente tem que ser o contrário, mas a hélice dele já faz a curva daí ao contrário. Ah, mas todos os ventiladores, é só esse que é diferente? Porque esse aqui do lado aí também gira o normal? Gira o normal, é normalzinho. Ah é? Esse aqui que é o Sky Power também gira o normalzinho. Ah é? É, peraí, peraí. Ixi, o que aconteceu com o Sky Power? Ah, ele é assim mesmo. Esse Sky Power, né? Esse Sky Power é teimoso. Teimoso, né? Aí ó. Ah. É. É, e ele gira mesmo do jeito que você falou, né cara? Caramba. É, deixa eu parar de encudar a cabeça dele. Aí ó. Esse, todos os ventiladores, a maioria, quase todos giram assim. Só tem dois que giram o contrário. Qual que são os que giram o contrário? Esse e o fome que ele tá ao contrário. Ah, o fome também tá ao contrário? É, o fome também tá ao contrário. Ah, mas esse aqui ele joga a frente pra frente, cara. É, e eu... Então não tá ao contrário. É, é. Só que o fome ele tá, o fome era pra girar assim. Ah, entendi. Mas não estou. Entendi. Mas deixa eu falar, ó, é, essa hélice aqui, ela, ela faz mais vento do que as hélices normais. É. Que olha como é que ela é muito mais entortada. É, ela é bem mais cavada, né? É, ela, ela tem a aerodinâmica certa pra fazer bastante vento. E o que que você vai mostrar mais nesse ventilador? Também eu quero trocar de hélice. Ai, 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 vai o Pietro apontar, galera. Ó, eu vou pegar, deixa eu desligar o Sky Power e o CC. É, eu vou pegar, eu trouxe umas hélices e eu vou colocar nesse ventilador B30S. Mas daí essas hélices, elas são, elas não são ao contrário? Não, elas são de, não é de girar assim, elas são de girar assim, né? Ih, vai dar caca, hein? Vai dar caca. Ela vai puxar o vento. Vai empurrar o vento pra trás, né? Agora eu vou tirar uma hélice. E essa aqui, essa hélice parece um parafuso. Sim, mas então não dá certo as outras, Pietro. É, e essa hélice, ela usa essa chave aqui, ó. Eu esqueci qual é o nome dela. Por que que você não coloca diferente a chave? Ah, o que que você coloca? Você coloca assim, ó. Claro, pra ficar em pezinha, né? E agora? Essa chave não dá... Quero ver se você vai conseguir soltar. Essa hélice não dá certo. Ih, não dá certo, Pietro. E agora? É esse que eu tenho que pegar uma chave maior. Ah, por que que eu tenho que pegar? Porque ela tá escura e tá frio, eu tô sem blusa. E daí? A cara que você tá de blusa? Você tá aí com essa blusa preta? Sim, mas essa blusa aqui não é preparada pra frio. Ah, e o que que tem agora o frio? É esse tipo, é esse tipo, aqui de blusa. E eu que tenho que ir lá no frio buscar a blusa, a chave. Sim, e a blusa? Você é folgado, hein, mano? É, agora tá com a chave certa, né? Quero ver se consegue tirar agora. Você é folgado, mano. Você vai buscar a chave lá no frio. Tá congelando lá fora, Pietro. É, e além que já chegou o inverno. É, já chegou o inverno. Agora sim. Opa, tá apertando. Aí, aí que você tá apertando, né, meu camarada? Agora sim. Ah, é duro. Ah, é duro. Ó, olha só. Gente, o que que você tá fazendo, cara? Tô tentando soltar o parafuso. Hum, aham, torto assim. Assim, meu querido. Isso, solta. Pronto. Ajudar, olha. Deixa eu ajudar aqui, gente, porque senão não dá. O homem sofre demais. Pronto. Opa. Soltou? Tá bom. Já, olha. Agora tirar a hélice. Quero ver tirar. Aê, gente. Aí o homem tirou mesmo, ó. Na verdade, eu acho que eu vou tirar a hélice mais dura, Pati. É, agora coloca outra hélice lá. Eu quero ver. Agora? Ah, 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 ah. E você acha? Ué, mas você nem prendeu? E agora? Eu não preciso prender. Não? Então vamos ver. Olha aí. Ah! Olha a galera. Cadê o vento, Pietro? Tá aqui, ó. Então mostra pra mim que tá fazendo o vento lá atrás. Como que você vai mostrar? Eu pego no papel. Não, coloca aqui o CCL lá atrás pra ver se vai rodar a hélice. Olha lá, olha lá. Vixe, já era. Ai, 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 gente. Esquentou aqui. Esquentou. Vai derreter aí, Pietro. Pai, vamos pôr um elastiquinho ali? Elástico? É, tá, vai. Igual a gente prende lá. Ai, ai, ai. Não, vou fazer uma gambiarra aí. Vou fazer uma gambiarra, galera, pra prender essa hélice aí. Olha aí, Pietro, a gambiarra que eu fiz, ó. Ô, pai, eu coloquei um parafuso na hélice. Ah, aí, ó. Será que vai dar certo? É? Acho que vai. Então vamos ver, né, cara? Olha lá, o Pietro vai colocar agora a hélice, gente, ó. Não entrou? Tem que soltar o parafuso. Tem que soltar. Solta um pouquinho, não muito. Não muito. Vê que só ele some lá e pronto. Aí. Beleza? Agora coloca lá. Coloca certinho. Mas assim, né, João? Não deu certo? É, o parafuso tá... Caramba, velho. O que que tem aí no parafuso que tá dando errado aí? Vai... Não, não, não. Tira tanto não. Vai, você caiu o parafuso. Acho que agora vai. Agora deu? Vamos ver. Não, aqui, ó. Ó, o lugar que tem que colocar. É no buraquinho ali, ó. Ó, lembra que eu te ensinei? Agora eu não consigo tirar. Tira pra mim. Força. Isso. Coloca aqui, ó. Isso. O parafuso. Não, filho, também não precisa girar. Assim. Isso. Vira a hélice aí, por aí. Fechou. Aí. Aperta. Bem apertado. Aí. Passou. E, gente, nós faz gambiarra aqui do que jeito pra fazer o ventilador girar. Tá bom? Tá bom. Aí. Firmou? Firmou. Aí, galera. Ficou meio torta. Ficou torta? Não dá nada. Vamos ligar o que dá. Vamos testar. O Pedro vai testar. Ó, galera. Ó. E agora, Pedro? Não faz vento. Só faz vento atrás? Não faz vento nem atrás. Nem atrás? Nem atrás. Ih, galera. Olha lá. O Pedro vai testar o ventilador. Vai colocar lá atrás. Meu Deus. Lá não faz vento, galera. Ventilador. Que incrível, gente. Olha lá. Não gira nem o... Nossa. Caramba, Pedro. Que estranho, né? Bem, eu já sei como fazer vento na frente. Como assim fazer vento na frente? É só colocar ela de trás pra frente. Não, mas aí fica estranho. Vamos colocar ela de trás pra frente pra ver o que acontece? Será que dá certo, Pedro? Olha aí, galera. Estamos testando. Não faz. A hélice girando ao contrário. Ela não puxa vento pra trás. Desliga pra não ver, Pedro. Desliga. Ó, ela tá girando ao contrário. Ela tinha que pegar e puxar o vento e jogar pra trás, né, Pedro? Ó, ó. Ó, girando ao contrário. Ó, ela tá girando ao contrário. Ela tinha que jogar o vento pra trás. E não joga, galera. Pai, eu vou tentar colocar de trás pra frente? Você quer colocar de trás pra frente? Eu vou tentar colocar. Ah, e o Pedro tá inventando. Gente, ó. Olha só. Não sei se vai dar certo não, hein. Eu acho que não dá, Pedro. Não tem aperto, cara. Por quê? Não tem aperto. Não vai dar aperto. É, eu acho que não dá. É, não vai dar aperto. Então vamos por outra? Ai, ai, ai. Não tem outra que vá fazer. Se essa não fez vento, as outras também não vão fazer. Vamos tentar, mas tem até um hélice quebrado ali. Mas você quer colocar um hélice quebrado ali. Vai desmontar todos os ventiladores aí, cara. Vai desmontar tudo. Você colocou a hélice do Cadence aí? Eu nem furamos. É, fez a mesma gambiarra? É. Colocamos um parafuso lá atrás. Vamos ver. Será que ela vai jogar o vento pra trás, Pedro? E vai conseguir rodar aquela hélice lá? Vamos lá, vamos testar, galera. Olha o teste, vamos ver. Não faz vento. Não faz vento, Pedro. Faz muito pra frente. Faz muito pouquinho? Deixa eu testar aqui, galera. Não. Ah, tá girando. Porque você deu um tranquinho. Não. Não gira, galerinha. Olha lá. Meu Deus do céu, cara. Que top. Cara, a hélice é o contrário. Ela não faz vento, Pedro. O que você tá fazendo, cara? Não tem vento nenhum, velho. Aqui é onde que tá pegando mais vento. É aqui, ó. É aqui, ó. Não tem? Galerinha, gira o contrário. Não faz vento. Galerinha, pra provar pra vocês que ela não tá fazendo vento, o Pietro vai colocar aqui na frente. Coloca o CCE aqui na frente, Pietro. Só tira de lá, né, que senão você vai arrancar lá o fio lá. Ah, misericórdia. Oxe. Ó, galera. Ele vai pôr o CCE de frente com o ventilador aqui, ó. E pode ver que não faz vento. Não gira o CCE. Virou inútil. Aí, ó. Não faz vento nenhum, galerinha. Olha só. Porque a hélice tá girando ao contrário. E a hélice ao contrário não puxa vento pra trás, cara. Que engraçado. E agora parou o vento aqui. Não faz vento nenhum. Não serve pra nada. Sim, não serve pra nada, cara. Não serve pra nada, cara. Um ventilador desse tem a hélice original dele. Ai, ai, ai. E agora também vamos fazer uma loucura, Pietro. Vamos colocar uma hélice quebrada, Daniela, só pra nós ver? É, é. Eu já tinha falado que eu trouxe a hélice. Então tá bom. Vamos colocar uma hélice quebrada, galerinha. Só pra mostrar pra vocês a doideira que vai ficar isso aqui, cara. Ó, pra ver que esse ventilador ele gira ao contrário, ó. Ó, ele vai parar. Vocês vão ver que ele tá girando ao contrário, hein? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, cinco. Olha lá o jeito que ele gira. Ele gira anti-horário, esse negócio. Cara, você vai desmontar teu ventilador, velho. Ó, galera. Claro que é um B30S, né? Resistente. O material forte pra caramba. Mas o Pietro me colocou uma hélice quebrada, galera. O que vocês acham, galera? Vai quebrar tudo, ó. Essa hélice aqui é quase do meio. Você já viu que essa hélice tá quebrando, ó? Aí, ó. Olha aí, ela tá acabando. Ih, já não é. Tá quebrando mesmo Tá mesmo? É, então vamos lá, galera Galera, nós vamos ligar agora E eu vou ligar na tomada Ué, porque você não lê no botãozinho aqui? Eu também Então vamos ver, vamos ver Galera, vamos ver o que vai acontecer Olha aí, olha aí, galera Olha, olha que massa, galera Olha, caramba Puxou a tomada aqui Claro que vai puxar a tomada Aí, galera, olha aí Ele tá escapando É igual o seu, é igual o seu Olha, gente Que maravilha, hein, Pietro Olha lá, o Pietro já vai aprontar, galera Colocamos uma hélice quebrada no B30S Nós somos Nós somos É maluco, hein, Polaco Vamos ver, vamos ver, galera E vem o B30S, cara E vem, e tá andando, cara Olha só Ai, não vai sair fora da... Não, mas, 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 mas por que você desligou, cara? Eu não vou deixar ele sair fora Ah, 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 ah E eu acho que ele é assim mais E eu não quero que ele ande dois vezes Até no jantar No piso ele anda mais? Acho que eu não Ai, ai, ai Então puxa o tapete mais pra lá, cara Mais perto da parede Tá bom É, deixa eu tirar o B30S Por que tirar, cara? É porque da última vez A gente deu o bom mundialzinho E para de funcionar Ai, ai, ai E o medo do Pietro Tipo, de parar de funcionar A parada dele, cara E além que era antigo Sei E eu não quero que... Tem certeza... Ah, galera Um Dois Eu vou pôr cola Você vai cola Ai, ai, ai Só pra fazer bagunça, galera Ai, ai, ai Tá, vamos ver, cara Vamos ver Ai, ai, ai Sim Meu Deus do céu, cara Olha só, galera O Pietro não tem que inventar Ele não pode ver um ventilador novo chegar aqui Que ele já quer testar com o hélice quebrado Pra ver se é resistente Se ele aguenta o hélice quebrado Significa que ele já é um ventilador bom É resistente, né, cara? É resistente Debra-se um ventilador de verdade Ah, quer dizer que é só com ele se quebrado Que o ventilador é de verdade, é? É É, vamos lá, Pietro E vem ele, Pietro E vem ele, galerinha, sapateando Dançando no tapete, galera Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Vamos lá E vai te atacar, pô Tá bem longe de você, mano Olha lá, galera Olha lá Olha só E vem ele, vem ele, vem ele Eita Ele vai sair, cara Quer ver que ele vai rodar agora? Pera Olha aí, ó Vai voltar, Pietro Ele tá voltando, Pietro Ele tá voltando Aí, ó Ele tá puxando, né, cara? Ele tá puxando Tá parecido com o bravo Tá preso na coleira, ó Olha só Ele tá voltando É, ele tá preso na coleira, Pietro Tá preso na coleira, cara Olha só isso, gente Olha aí, gente Olha só O ventilador do Pietro Malucaço Preso na coleira, cara Preso na coleira, galera Olha isso Olha só, galera Olha, meu Deus do céu Ai, 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 Pietro Será que ele vai bater no sofá? Ele não vai chegar no sofá, cara Não vai chegar Eita, o Pietro desligou, cara Eu não quero que ele saia fora do tapete Ah, não quer que ele saia fora do tapete Vai o Pietro inventar moda Tem medo que o ventilador faça alguma coisa Mas ele vai desse cagão Não, eu testo qualquer ventilador na minha coleção fora do tapete Por quê? E qual que é a diferença? Vai desmontar tudo Vai desmontar o quê? O piso? É... O piso e o ventilador Ah, o piso e o ventilador Também pode quebrar os pezinhos ali embaixo Eu acho que no chão ele nem vai andar Porque os pezinhos dele é de borracha Não vai andar Eu acho que no piso ele não vai andar No tapete ele anda porque é mais liso É É, você acha que eu não sei? É porque ele não agarra É, aí não agarra Agora no piso aqui ele vai agarrar no chão, cara É porque aqui, ó Aqui ele é meio que... Ele não pega aqui embaixo Ele fica meio aqui em cima da parte macia assim, ó Dos pelinhos do tapete É Aí galera, ó Olha aí o pelinho Olha aí, olha só, gente Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Olha isso, galera Nossa, gente Nossa, Pedro Vamos colocar a... A hélice dele no CCE, para ver? Para que daí vai girar o contrário, Pedro Vamos fazer? Vamos, bora! Agora o Pedro vai colocar a hélice do B30S no CCE, cara O CCE também A Brita não comprou o CCE Cara, a hélice do outro lá é muito pesada, Pedro Será que o CCE aguenta colocar uma hélice dessa, pesadona? Não sei Vamos testar, gente Vamos testar Vamos testar Deixa eu falar um negócio aqui para a galera Esse CCE aqui Ele também Ele também é antigo É Agora vamos ver aí, cara Hum... Pedro Deixa que eu coloco o parafuso aí, Pedro Deixa que eu coloco Vou apertar a galera aqui para ele Porque senão o Pedro erra ali E arrebenta com a rosca do negócio ali É agora, galerinha Nós colocamos a hélice do B30S no CCE, né, Pedro? Meu coração Ah, e essa é... O CCE gira, né, no sentido horário Só que a hélice, ela é feita para girar... Anti-horário Anti-horário Então significa que ela vai jogar o vento para trás Será que vai, Pedro? Porque quando ele colocou as outras hélice ali no B30S Que também gira ao contrário Ele não jogou o vento para trás, cara É, ele não jogou Ele só... Ele não fazia muito Não fazia muito pouco, cara Então liga para nós ver Vamos ver se vai fazer vento Caramba, cara, é muito pouco vento, Pedro Nem uma gotinha Será que... Olha, eu estou vendo o tapete se mexer lá, Pedro Você está fazendo um pouquinho Então coloca o Sky Power para nós ver se vai girar o Sky Power Vamos ver, vamos ver Coloca lá, galerinha Vamos ver se ele tem força para girar o Sky Power Não tem Não tem? Não Meu Deus do céu, Pedro Não gira nada, cara Não faz nada Ô, Jesus O que que nós vamos fazer, Pedro? Não Como nós vamos mostrar para a galerinha que ela está jogando o vento para trás, Pedro? Eu vou pegar um pedacinho de papel e vou colocar aqui para você Ai, dá para fazer mesmo com sacolinha, né? É É, vamos com cuidado de plástico Pega lá, Pedro Olha aí, galera Agora, para provar para vocês que joga o vento para trás A gente colocou aqui um papel higiênico, né, Pedro? Ó Deixa eu mostrar já uma coisinha para nós O que? Olha isso aí Ah, vai Liga, cara Liga aí Já fez um ventinho, galera Vamos ver se vai jogar os papel para trás Aí, galera Eu falei para vocês que joga o vento para trás Ô, Pedro Joga o vento de lado, parece Aí, ó Será que se colocar o Sky Power aqui, Pedro? Vai girar? Coloca nessa direção aqui, ó Será? Isso, nessa direção do vento Não é, né? Não adianta Não adianta, galera Aí, ó Não gira Não gira, cara Parece que o vento está estranho, né? Está aqui assim, ó Mas não é, ó Tira a mão daí, cara Não adianta, não adianta Não tem força para girar o Sky Power, cara Não adianta, ó Vai abaixar Esse papel vai cortar no meio Vai cortar? Ah, o vento não vem para frente Olha só, gente Oxe, cara Testamos, galera Não faz vento, cara O vento está para trás, lá Olha, olha Olha o meu rosto E o teu cabelo? Coloca o teu cabelo aqui atrás para nós ver Atrás, cara Atrás? Mas não, ué Não faz vento Você nem chegou perto, cara É porque eu não quero que enroje Ah, vai rolar mesmo Vai ver Beleza, galera Aí, ó Como a nossa maluquice O ventilador que gira Que joga o vento para trás As L são o contrário Mas show de bola Ah, meu Deus Ai, 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 Pedro Segura, barulheira Nossa, Pedro Olha lá, Pedro Olha Você deixou ele na cabeça, Pedro? Não Ai, 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 cara Olha, Pedro Cara Ai, meu Deus do céu Caiu, Pedro Desliga, desliga, desliga Pedro, meu Deus do céu Ô, galerinha Ó Deixa eu falar um negócio Hoje, né Eu peguei todos os meus ventiladores da Cadence Sério? São só Cadence esses ventiladores aí? Só Cadence Nossa, cara Você tá fazendo coleção de ventilador Ou tá acumulando ventilador aí, cara? Ué É Tem aqui, ó Caramba, hein Cadence é o que mais você tem, pelo jeito, hein, velho É Cadence e Britânia, né O lugar pra ter Britânia aqui em casa Pelo amor de Deus, né Não, Britânia eu tenho um mínimo É Tem bastante É Britânia tem Britânia a rodo, gente E, ó Seis Cadence, velho Qual que são os Cadence que você tem? Fala pra mim Eu vou começar Vou começar Do menorzinho Que é esse aqui, ó Esse é o menorzinho? Aham Ele parece porque não tem capinha, né É É, qual que é esse? Esse ventilador aqui, ó É um Cadence que eu ganhei do vovô Ah Ele veio sem a capinha Ele veio só desse jeito aí E você meteu uma hélice aí E fechou, né É, e ele veio com uma hélice quebrada Ah, show de bola E esse aqui é o Cadence que eu ganhei da vovó Natália Ah, esse você gosta, você guarda, né Eu ganhei ele de aniversário e mais outro presente Ufa, a vovó Natália fica paparicando e mais você, né, cara? Daí esse aqui é um Cadence que eu ganhei do vovô O vovô, ele me disse que lá só tava... Ele me trolou dizendo que só tava a hélice Ah, daí ele me mostrou que tava também a capa, o motor, e a gente fez pézinho e nós, né, pegando o pedestal Ajeitamos, né, cara? Esse aqui a gente comprou com o meu dinheiro Ah, isso foi você que comprou? Sim Sério que você anda comprando ventilador, velho? Na verdade foi eu que paguei Caraca! A maioria é você que paga, né Eu não compro nada, né Esse é que você foi lá, né, né Mas a maioria dos ventiladores que tem aqui é você que pagou, não foi? É É Tipo, tem alguns aqui que eu paguei, ó E qual que é esse aqui? Esse aqui? O Eros Turbo, né? Cadence Eros Turbo É, esse é potente, hein, cara Esse aqui, de todos aqui, é o mais potente dos Cadence Dos Cadence, né? É, dos Cadence Ah Agora, é o maior de todos que ele até marquiu Qual que é esse aqui, ó? Esse aqui é o Cadence Ventilar Eros Ah, esse é Ventilar, né, cara Esse é de coluna, né Eros 2 E aí, faltou Faltou algum? Faltou esse aqui Qual que é esse? O Cadence Esse aqui eu ganhei ele da Tia Dino Esse também é Ventilar É Só que esse é o Eros, né Esse não era o Eros 2 Eros 2 é o de coluna, né É, é, mas é o mesmo É Mas, galera, sabe por que ele não vê? Ó, sabe por que esse Cadence E ele tem aqui a Alice que ele tem Cadence aqui não tem? Porque eu acho que tiraram no... Ah, deve ter tirado, né, cara? Isso é certeza E agora eu vou começar a tirar as capilhas de todos Mas por que você vai destruir eles, cara? Porque eu quero fazer teste Ah, gente Você sabe que Cadence Você acha que Cadence Você sabe que Cadence Eles não são assim É, assim É, preparado pra esse tipo de coisa, né, cara? É, tipo esse aqui Tipo esse aqui, ó E daí? Esse aqui Olha lá, já quebrou já Ai, meu Deus do céu Olha lá, já quebrou, galera Você já quebrou a parada, velho? Ah, meu Deus do céu Ele é assim mesmo Ele é assim mesmo Agora eu vou tirar a capilha Esse aqui eu vou começar Porque esse aqui Esse aqui ele tá cansado Ai, ai, ai Ele ficou esse peso aqui É, essa mãe, cara Gente, olha só O Pietro só gosta de tirar e destruir tudo O Pietro, ó Sinceramente, Pietro Não pode ficar quebrando as paradas Caraca, mano Você já deixou pelado todos os ventiladores, mano? Não, eles só tiraram a camisa da frente Ah, tiraram a camisa O que é? Tirou a camisa? Tá pelado, mano Não, ele tirou a camisa É, tem outra camisa O Pietro só percebeu Você reparou alguma coisa diferente? Não reparei nada, cara Eu não tenho esse olho clínico Pra essas coisas Você não percebeu Eu pensei que ele tá pelado É, esse sim Tá peladaço mesmo, velho É, tá peladaço Agora eu vou ligar todos Ah Mas o que você quer? Você sabia que Cara, o ventilador Eles foram feitos pro verão E nós estamos aqui no sul E aqui é frio do raio, cara E hoje choveu o dia inteiro Tá, de congelar A coluna do caboclo, velho Você vai ligar mesmo assim Comecei, velho Ixi, gente Olha só, gente Olha só Olha, ó O que aconteceu? Eu esqueci que você queria... É só puxar o pé A cabecinha aí, cara Meu Deus do céu Olha o pé Ai, meu Deus do céu Vai, vai Ai, 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 cara Não, mas se ele levanta Vai levantar E agora? Meu Deus do céu Só me vê Acontece? Cara, eu falei pra você Que não vai virar, cara Ah Agora eu vou ligar os outros Os dois cadentes Ah, meu Deus do céu Os cadentes Eita Agora é o cadente É o cadente É o cadente Que a gente levantou É E agora Mais um pouquinho De todo Para o meu Cara, imagina só a ventania Já tá uma ventania Lascada aqui, cara Meu Deus do céu Galerinha, olha aí, ó Eita Agora já tá Todos os cadentes Todos os cadentes Aquele cadente Tá de movimento pra cima? É, aquele cadente Gosta de assoprar pra cima É Olha aí, galera Só a cadente Gente Só a cadente Não, aqui Esses ventiladores aqui Não é cadente Tem caramba Uma história muito legal Ah, tá Tem história O Pietro sempre inventando Histórias desses cadentes Ó Eu parei Agora eu quero fazer um negócio Eu paro o cadente Ai, ai, ai Vai você aprontar, velho Agora Eu quero trocar as hélices Pra que trocar a hélice, velho Eu vou pegar Tipo a hélice Daquilo que a hélice Eu vou colocar tudo de cadência Eu vou trocar tudo Sai, ai, ai Gente, olha só O Pietro gosta de aprontar O negócio tá tudo No lugar certinho E ele já vem com a ideia Lá Ele quer mudar os negócios, cara Depois da caca Daí ele fica aí chorando Porque queimou O ventilador dele, né É O que você vai fazer, cara? Agora eu vou trocar tudo de hélice Trocar de hélice, velho Qual hélice vai trocar? Eu vou começar Pelo cadente Ah, gente Olha a bagunça que você fez Inverteu tudo, gente Tirou de uma Colocou na outra Tirou Ai, ai, ai Vamos, vamos, vamos Quero ver o que vai acontecer, cara É, eu quero ver essa aí Nossa, barulheira Que porra X Olha a galera O barulho que ficou, cara Agora eu vou ver Tá louco Olha o cadente Olha o cadente Puta, Pedro Esse ficou silencioso, hein, cara Show, hein, Pedro Ficou silencioso, hein, cara O outro desligou o barulhento aqui, ó Olha, você desligou o outro? Olha Ele ficou silencioso pra caramba, hein, Pedro É porque cadente Uau É porque se colocar uma hélice De cadência azul É No cadência de 80 watts Cara, esse é barulhento, hein, cara É a hélice, né, cara É o tipo da hélice Ó O cadê Esse cadê Esse é o Opa Vamos ver agora Caramba, hein Ah, esse aí tá tudo escuro Ficou preto demais Sumiu Tá preto demais, Pedro Tá muito escuro Tem que ser colorido, Pedro Vamos ver agora O cadente com a hélice Que faz Ah, você tirou a Ficou legal, cara Opa Eita Ele faz isso Olha aí, galera Olha só Galera, nós gostamos Das coisas mais coloridas Assim Esse negócio muito escuro Não chamo chegado, não, hein Não, não Mas pinta tudo, né, Pedro? Mas pinta Ele vem Cada vez ele inventa uma coisa Que ele diz que ele mais gosta É, eu quero bagunça, cara Eu acho que eu caio Cai, cai nada Ah Ah Socorro É Galera Eu gosto de ferver o caneco, Pedro Só o único que tá fervendo aqui É esse aqui, barulhento, Pedro Sei lá Eu sou chegado no barulho Por isso que eu gosto daquela Só que eu quero ferver o caneco Ah Então agora Sabe, Pedro Eu quando for comprar uma moto lá Não sei quando que eu vou conseguir comprar, né, galera Mas quando for comprar Eu quero comprar aquelas bem barulhentas, Pedro Você gosta daquelas barulhentas? Não Não? Ainda bem que é só eu que vou andar de moto, né Você não vai andar comigo, né? Ah, mas vai comprar Vai comprar uma silenciosa Mas não tem silenciosa, cara Aquela que eu gosto não tem silenciosa Aquela que chama atenção quando passa Eu gosto da 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 Britânia 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 Que que é isso? É uma marca de uma moto Onde você inventou isso? Britânia Só se você Só se você for criar essa marca aí Porque eu não conheço essa marca aí O que você vai fazer agora, cara? Agora você Cara, vai aprontar Galerinha, fica olhando aí que ele vai aprontar Claro, o que que você aprontou, mano? Agora eu Ai, 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 galerinha Olha aí Você disse que você queria adrenalina? Ai, ai, ai Olha aqui, galera Ele enfiou a hélice quebrada em todos os ventiladores Não, esse aqui você não colocou, né? Você colocou a hélice, sim É diferente aí, né? É, mas no final você não Ai, ai, ai Vamos, vamos Então o que você vai fazer? Vamos ver, cara Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer Agora eu vou começar pelo caldo Ai, 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 galera Ai, meu Deus do céu Qual que você vai colocar? Eu vou colocar esse caldo Não, né? O caldo seria o grão Ah, é? O grão Ah, meu Deus Ai, 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 Pedro Segura o barulheira Nossa, Pedro Olha lá, Pedro Olha Você deixou ele virar na cabeça, Pedro? Não Ai, 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 cara Olha, Pedro Cara Ai, meu Deus do céu Caiu, Pedro Desliga, desliga, desliga Pedro, meu Deus do céu Ai, ai, ai Caraca, Pedro Olha isso Esse cadência Galera, a cadência é uma benção Mas beleza Eu esqueci Não, mas não Aí, ó Você fez ele virar a cabeça, cara Agora liga ele Pra nós ver Sem ligar a cabeça Será que? Vamos ver Vamos ver E vai, monstro Eita Ai, 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 Pedro Dá medo Esse cadência aí, Pedro Não dá pra ligar Não dá pra ligar, Pedro Então liga os outros Pra lá ver, Pedro Não dá Esse aqui vai ligar Já era, Pedro Porque ele quebra a cabeça Agora qual que você vai ligar, Pedro? Agora eu vou ligar O Pedro ficou com medo, galerinha O Pedro ficou com medo É que o problema desse aqui É que ele quebra a cabeça É E o problema aqui É que ele vai ficar rodando É, porque não prendeu, né, Pedro? Mas tá bom, tá bom, Pedro Já deu Ixi, nossa Ah, esse, Pedro Tá cegado, hein Esse aqui, galerinha, ó A hélice que nós colocamos Não vai fazer ele Ele não ter perigo, não, Pedro Qual que é o próximo, Pedro? Qual que é o próximo? Porque se coloca mais quebra nele Ele vai cair na água Ah, é? Tá ligado Esse aí? Eu ligar um pouco Tem que tirar Nossa Ah, esse aqui não faz nem Encosca, Pedro Ah Não faz nem encosca, Pedro Ah, é? Ai, ai, ai O que você vai fazer, Pedro? Agora eu vou ligar esses aqui, ó Meu Deus do céu Eu vou começar pelo Qual que você vai? Esse aqui, Pedro? É esse aqui? Ah, galera Quer ver a bagunceira? Ai, 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 Pedro Ai, 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 ai Ai, meu Deus Vai atacar o outro, Pedro Olha o Pedro Tudo certo Tudo certo O Pedro tem medo O ventilador ataca o outro, galera O Datinho vai caindo Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ai, ai, ai Segura, Pedro Meu Deus do céu, Pedro Ai, 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 Pedro Ele tá virando a cabeça, Pedro Regula lá, Pedro Ele tá virando a cabeça, Pedro Eita Mas não pode deixar ele virar a cabeça Senão ele fica maluco Ai, 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 Pedro Não, deixa ele assim Vai atacar também, Pedro Vai atacar também, Pedro Ai, 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 ai Olha lá, pequenininho Ele tá atacando o outro, Pedro Olha lá, Pedro Olha o Pedro O Pedro já fica com medo, galera Olha lá, Pedro Olha lá, ele tá querendo atacar já Ele quer ir pro lado do armário ali, Pedro Olha lá, olha lá Ai, 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 gente Olha só, cara É, aqui ele virou, né, Pedro O fio tá segurando ele Aí, Pedro Ai, 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 ai Tá aparecendo, gente Olha isso, gente Olha, o Pedro tá regulando ele Pra ver pra quê O Pedro quer Ele quer mandar nos ventiladores É claro, você desligou da tomada Não Sim Ele puxou e desligou Ah, tá bom Olha aí, galerinha Segura os ventiladores malucos Todos os cadentes malucos Só aquele lá de pedestal Que nós já estragou ele, galera Olha lá Agora tem que fazer Arrumando o ventilador pedestal Ah, meu Deus do céu Ai, ai, ai Segura, Pedro Segura, Pedro Eu vou avisar, cara? Ai, 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 hein Eu não tenho como avisar, Pedro Não tenho como avisar, cara Segura, Pedro Ai, 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 galera Segura, cara Segura, Pedro Meu Deus do céu, Pedro Meu Deus do céu Olha lá Deixa os ventiladores malucos Deixa ele, cara O que você tá preocupado? Ele vai ficar se arrodeando E vai enrolar o fio nele Tem perigo não, Pedro Não tem perigo, Pedro Tem perigo Olha aí, galera O Pietro fica maluco Aqui, Pedro Não tá acontecendo nada, não Tá acontecendo nada Ai, 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 galerinha Tá bom, Pedro Então tá ótimo Desliga aí pra nós ver Só um pouquinho É isso Ai, galera Se vocês gostou do nosso vídeo Ah, Pedro Deixa o like Se inscreve no meu Não dá Não adianta ficar deixando aqui, galera Vai causar acidente aqui ainda É isso aí, galerinha É só os cadê-se maluco Com hélice quebrada Ficar tudo maluco E o Pietro fica doido Lá com os ventiladores Já estragamos esse aqui Olha aí, ó Quebrou a cabeça desse aqui, galera Olha aí, ó Eita O Pietro vai arrumar Arruma aí, Pietro Isso, ó Pronto, pronto Vamos colocar lá pertinho de novo Vamos ver se vai dar doido E ela foi de novo A loucura A loucura Nossa, Pietro Que doideira, Pietro Que doideira Hoje eu peguei Só as hélice quebradas Não Cara Você pegou hélice quebrada E o que você vai fazer com isso, Pietro? Aqui tá o Britâniazão Britâniazão O que que é isso? O Britâniazão mais potente de todos Ah, Britânia potente Tá bom Esse 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 crescimento que você deu na palavra do Britânia Eu não entendi muito Mas vamos lá Britâniazão Eu não consigo falar, não Essas hélices Eu não vou colocar nele Não vai colocar nele? Não, eu não vou colocar nele Eu vou A gente vai fazer hélice suspensa Ah De hélices quebradas E isso não é perigoso? Não Porque da última vez A gente ligou e o ventilador fez isso aqui É, fez o Meu Deus do céu, Pietro E você quer refazer isso de novo? Quero Misericórdia, cara Galera, olha aí, ó Então assista o vídeo aí, galera Que vai ficar topzera, né, Pietro? É que a gente tem duas hélices iguais Nossa, cara Show de bola Galera, nós vamos montar aqui Já mostramos pra vocês Agora, galerinha, tudo pronto Já colocamos uma hélice quebrada Aliás, uma hélice de uma pá só É Né, Pietro? É, uma hélice Uma hélice de uma pá só Aqui também tem várias Olha só Agora nós vamos ligar lá, Pietro Liga lá pra nós ver o que acontece Vamos ligar o Britânia Ai, 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 gente Vamos ver Vamos ver se o Britânia vai funcionar Deixa sozinho, mano Não, mas deixa sozinho, mano Deixa, mas deixa sozinho, mano Deixa sozinho, Pietro Aí, Pietro Ai, 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 Pietro Ó, o Pietro quer Quer fazer graça, galera Aí, ó Ó Não, mas não Tá tremendo O que é isso, Pietro? Tá tremendo O que é isso? Pietro, o que é isso? Pietro, segura Segura, segura, Pietro Segura Vai derrubar o ventilador, Pietro Meu Deus do céu O que é isso, Pietro? Que perigo? Nossa Olha, olha Que perigo, gente Olha, tá aumentando a velocidade, Pietro Segura, segura, segura Segura Nossa, Pietro Segura Segura, Pietro Segura, só, só, só Desliga, desliga, desliga Desliga Meu Deus do céu Que perigo, Pietro Meu Deus do céu Que perigo Que perigo Meu Deus do céu Perigo demais, Pietro Vamos ligar de novo? Nossa, vai ligar de novo Eu vou Ai, ai, ai Ai, ai, ai Mas, mas, deixa, né? Oxe Ih, Pietro Começou a comer Começou a comer Será que vai girar, Pietro? Não vai girar, Pietro Não vai girar, cara É, ele tá perdido hoje Ai, ai, ai Oxe Ai, 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 Pietro Ai, 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 Pietro Ai, 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 Pietro Ai, 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 a Alice não consegue girar agora, Pietro Qual conquistou que conseguiu? Oxe Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu Deus do céu, Pietro Misericórdia, Pietro Segura Segura o ventilador, Pietro Segura pra não quebrar Segura pra não quebrar o ventilador britânia, Pietro Meu Deus do céu Nossa, Pietro Olha a velocidade desse negócio Meu Deus do céu Desliga, 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 Pietro Desliga Meu Deus do céu Desliga, 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 Pietro Deixa eu segurar assim Não, Pietro Meu Deus do céu Pelo amor do céu Nossa, Pietro Perigoso estragar lá o ventilador, cara Vamos pegar outra agora? Você vai colocar outra hélice? Sim, eu vou soltar Ai, 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 gente Vou colocar outra O Pietro gosta da festa, gente Meu Deus do céu Deixa eu soltar Aí, galerinha Agora tá tudo pronto Já colocamos outra hélice quebrada Essa aqui já tem duas pá Essa aqui não vale, hein, Pietro Essa aqui não vale como terceira, né? Essa não Então é só duas pá Não, isso aqui vale meia terceira Meia terceira Então liga lá, Pietro Vamos ver Eu acho que essa aqui não faz igual aquela outra doideira, não, Pietro Essa aqui acho que ela gira normal Eu acho Deixa ela girar, velho Isso aqui é da trão Olha, olha, olha aí, galera Ué, Pietro Não tá girando, não, cara Ih, Pietro Não, mas não pode ajudar, mano Agora pode Aí, começou Caraca, segura, Pietro Segura o que pegou de roubar o ventilador lá, Pietro Mas tira a mão daí, mano Tira a mão Aí, ó Você pisa na... Pietro Tira a mão de lá, cara Você fez parar Você entra na frente do vento, mano Aí, ó Aí, Pietro Ih, cara Aí, ó O que você fez, viu Você colocou a mão na parada, agora ela travou Deixa aí ela virar sozinha Nossa, ó a doideira Ó a doideira, galera Ó a doideira Meu Deus do céu Segura o negócio Segura, gente Olha, olha Olha, olha Olha como que faz com o fio Olha Olha que doideira Meu Deus Ainda bem que o fio tá preso lá atrás, Pietro Olha Olha a doideira que faz, Pietro Nossa, gente Olha a doideira Olha a doideira que faz com o fio, Pietro Nossa, galera Segura, segura A aéreos e quebrada A única verde A única verde do fio que tá pegando essa daqui Ah, claro Tá preso, né, Pietro Ah O Pietro, ele E ele não queria que colocasse aqui, galera Por dentro, aqui da Da tela do ventilador Aquele que diz que ia quebrar o ventilador dele Mas é um cabestudo mesmo Olha, tá preso Olha, olha Olha, galera Meu Senhor Que doideira Polaco Nossa, gente O que você quer dizer? Vai lá aqui Tá vindo atrapalhar aqui, galera Esse por lá que é fogo Sai fora, por lá Deixa o negócio trabalhar, velho Deixa o negócio trabalhar Oxe, meu, que coisa, Pedro Mas parece, parece Sabe quando você coloca a roupa Na máquina de lavada É desbalanceada Claro que tá desbalanceado esse negócio aí, Pedro Olha como Qual outra que você quer colocar, Pedro? Agora eu vou colocar a mais pesada Essa aí é pesada demais, Pietro Vamos colocar Galera, tudo pronto, colocamos Agora nós invertemos, galera Nós colocamos aqui, ó Mais uma hélice aqui de uma pá Na verdade Deixa eu explicar o que vai acontecer O que vai acontecer, então Fala pra mim Daí essa de uma pá Como ela é muito difícil de girar A gente vai deixar aqui pra ver O que vai acontecer, só vai Vamos ver, vamos ver Vamos ver se vai fazer mesmo Se vai funcionar Vamos ver Olha lá, o Pedro Olha lá, já quer girar Olha lá, já tá torcendo Mas deixa ela ir sozinha, mano Mas meu Deus Tá torcendo o titaninho que tá perto Vamos Isso, Pedro Não vai virar Olha lá, deu um trago Olha lá, olha lá E ela tá dando um troco Olha lá, Pedro Olha só o que aconteceu, Pedro Meu Deus Olha aí, Pedro Ai, tira a mão daí Que só você parou o negócio Colocando a mão aí, velho Olha aí, Pedro Caraca, gente Olha Segura o ventilador, Pedro Segura o ventilador Que negócio ficou doido Nossa, como ficou doido, polaco Olha, cara Caraca, gente Que legal Tira a mão daí, Pedro Eu tô segurando Não, não Você vai atrapalhar a parada, velho Eu vou parar Tira a mão daí, cara Você tá segurando Pedro, solta, Pedro Aí, galera Olha, galera Olha O exotivo da parada Pedro, solta Cara, você colocando a mão Você para de girar Eu vou vir aqui pra trás Eu vou vir aqui pra trás Mas deixa, velho Você vai parar a parada, cara Olha essa aqui Que doideira, galera Olha só que doideira Pedro Pedro Segura Meu Deus, galera Olha só isso Que doideira, cara Ah Ó, Pedro Eu vou tentar pôr a mão aqui E vou tentar levar essa hélice lá pra frente Olha, olha Aí, ó, Pedro Segurei Parou Vou tentar levar aqui, ó Essa aqui não para, Pedro Olha, galera Olha, conheceu de novo Olha Nossa, gente Que doideira Olha só É que eu não coloquei aqui Uma parada pra parar A hélice Ela vem muito pra trás, Pedro Olha, ó Ela vem muito pra trás Olha, Pedro Olha isso aqui Caramba Não, ele tá tremero? Claro que vai tremer o ventilador Caraca, galera Olha que doideira, gente Olha A gente O fio Com brindade da turma E agora Olha aí, cara Como que é força Desse ventilador, né, Pedro? Olha a doideira que ele faz Com essas hélice Gente Vamos colocar outra, gente O Pietro quer colocar outra Porque ele tá com medo Que machuca o ventilador dele Parou Parou Ah, tá bom Tá bom Vamos colocar outra Tudo pronto, galerinha Colocamos outra hélice quebrada E eu já tô aqui É, o Pietro já tá de graça aqui Essa hélice quebrada aqui De duas par De cadência É, duas par, galerinha Vamos ver o que vai acontecer Qualquer coisa A gente coloca outra hélice junto Vamos ver o que vai dar Vamos ver como que ela vai se reagir Mas sempre ele tem que meter A mãozona dele Cheio de dedo Olha a doideira, gente Olha a doideira Mas olha a loucura, cara O Pietro já vai lá Vai lá Segura lá que vai quebrar O ventilador Ô, Pietro Nem parece, Pietro Nem parece Olha ali, ó Nem parece, Pietro Mostra esse fio aí O quê? Olha o fio O fio tá desesperado Olha ali, ó Ó, galera Você consegue ver o fio? Desesperado Olha como que ele chacoalha Olha Caralho Olha a doideira, galera Olha a doideira da hélice Olha a doideira Olha só isso, galera Nem parece a hélice É que essa hélice é preta E daí com o reflexo da luz Ela brilha, né, Pietro? Caraca, gente Olha a doideira disso aí, gente O que aconteceu? Vamos pôr outra hélice Colocar outra? Que outra? Vamos pôr duas hélices Mas qual hélice você quer colocar? Eu quero colocar essa aqui De dois patóis Eu quero colocar assim Já quero Mas daí fica muito pesada Você fala que vai quebrar O ventilador Mas você quer colocar, né? Coloca, mano Bora! Então vamos colocar Olha, galera Já tudo pronto Colocamos de novo a hélice Agora nós colocamos essa Essa aqui que fez doideira No começo do vídeo Vamos ver o que vai dar, galerinha O Pietro já quer colocar Porque ele quer fazer arte, né? Ele quer aprontar Então Vamos ver o que vai dar Vamos ver, galera Deixa o negócio funcionar sozinho, mano Olha lá, galera Meu Deus do céu Olha só, gente Meu Deus do céu Que doideira Olha que doideira, polaca Olha a doideira, gente Segura, polaco Que essa cara de medo Quer colocar E depois fica com essa cara de medo aí, né, cara? Ai, ai, ai Gente, olha só isso, cara Olha como que faz, Pedro Olha isso, cara Olha só como faz, galerinha Olha como que fica pulando Olha como que fica pulando O que tá acontecendo, polaco? Por que você desligou? Pera um pouquinho Deixa eu parar O que você fez, cara? Não entendi essa É pra colocar mais perto Vamos ver agora Vamos lá Deixa ela Ela vai sozinha, velho Não vai Ah, mas o Pietro sempre quer meter a mão Olha lá Olha lá Olha, galera Olha só Caraca, polaco Que loucura Polaco Meu Deus do céu, gente Olha só isso, gente Tá rolando as unhas Por que rolando as unhas, cara? Tá com medo Tá com medo o que, cara? Meu Deus do céu, gente Olha só a doideira desse negócio Cuidado, Pietro Vai quebrar teu ventilador, cara Cuidado, hein Olha isso, cara Olha Pietro, mas aqueles dois lá Fizeram mais rápido Aquelas duas L's Porque essa aqui é pesada, Pietro Mas por que você desligou, mano? É porque eu quero fazer muito diferente agora Agora eu vou colocar a mais pesada Ele quer aprontar, gente Colocar essa vermelha, cara Vai no antigo Ai, 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 gente Então vamos colocar, cara Porque o Pietro quer só pentelhar a cabeça da gente Ele faz amarrar toda hora a parada lá, ó Tudo pronto, galerinha Tudo pronto Agora colocamos a tal da hélice pesada Que o Pietro disse que é pesada Hélice quebrada de duas pá É, e junto nós colocamos essa aqui, ó Também de uma pá, ó Aquela de duas pá E essa de uma pá Vamos lá, Pietro Então liga lá pra nós ver o que vai acontecer, Pietro Se vocês acham que essa aqui não é Não, é que ali nós... É pintada de verde Essa aqui não E nós vamos agora Vamos lá Vamos lá, galera Olha só, Pietro Não quero ver você dar ajuda pra hélice, Pietro Não é pra dar ajuda, Pietro Oxê Ela tem que conseguir sozinha, Pietro Ela tem que conseguir sozinha Aí, ó Ih, Pietro Já colocou a mão, parou Ah, mas ele tem que sempre colocar a mão Ah, meu Deus Vamos Olha lá, Pietro Olha lá, ó Ela começa a chacolhar sozinha, Pietro Ó, ó Chacolhar sozinha Olha essa pequenininha aqui Já quase gira, Pietro Ah, não vai aí, Pietro Vai ter que dar o tranco mesmo Vai Vai, só mais um pouquinho Não, vai Olha lá, ela não consegue Ela não consegue Consegue Não consegue, Pietro Olha lá, não consegue É pesada Ela não consegue, Pietro Vai, tá quase Tá quase Tá quase Quase, quase, Pietro Vai ter que dar o tranco mesmo, Pietro Tem que dar o tranco, Pietro Vai ter que dar o tranco Ela tá Olha aí Foi Conseguiu, Pietro Olha lá, olha a doideira da outra Meu Deus do céu Cara, uma loucura Olha, Pietro Gente, que doideira, gente Olha, olha Olha, olha Olha, Pietro Olha a loucura, Pietro Olha, olha Nossa, Pietro Oxe Nossa, galera O que tá acontecendo, Pietro? Tá colocando a mão na cabeça por quê? Ih, Pietro Mas ela tá parando, Pietro O que tá acontecendo? Ela tá parando Ih, Pietro Olha lá, olha lá Doideira Meu Deus do céu, a doideira, Pietro Meu Deus do céu Olha a doideira que ficou isso aqui, Pietro A outra parou, né, Pietro? Aqui, ó Vamos levar lá na frente Só para lá Vai, 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 vai Vamos colocar lá perto Olha lá, Pietro Ela parou, Pietro E a outra Cara, olha a doideira que a outra fez, Pietro Nossa, e essa aqui parou Olha aqui Cara, que engraçado E olha só a doideira, galera Olha a doideira da hélice Nossa, gente Que loucura Que loucura, galera Nossa Nossa Ela tá doida Engraçado que essa aqui parou Vou colocar ela pertinho de novo Olha lá Olha lá, gira Olha lá Olha lá Doideira, doideira Nossa, gente Que doideira Olha Olha só, Pietro Agora essa aqui não deixa a outra girar, Pietro Essa aqui não deixa a outra girar Olha só, Pietro Ela não deixa a outra girar, cara Se ela parar, Pietro Aquela outra vira maluca de novo Quer ver? Olha lá É só essa aqui parar E essa aqui tá girando, Pietro Olha como tá girando Olha Essa aqui ela parou agora Ela parou Não tremei, não tremei Olha lá, Pietro Ela parou aqui, ó Vamos colocar ela pertinho de novo Vamos ver se vai dar doideira Olha lá E ela foi de novo A loucura A loucura Nossa, Pietro Que doideira, Pietro Que doideira Papai, o que acontece Se essa tá aqui parando? A outra não chega Olha lá Se essa aqui parar, Pietro Se essa pequenininha parar aqui, ó A outra vira maluca Olha lá como que ela fica doida Olha, essa aqui parou Parou, galerinha, ó Olha lá E essa ficou maluca Maluca Não, Pietro Não, Pietro Tá tranquilo Estabilizou, né, cara? É Caraca O Pietro que é bagunça, galera Ele quer que eu traga Aqui, ó Olha, olha Meu Deus Jogadinha da hélice Jogadinha da hélice Isso aí, gente Ó, tá aí A jogadinha da hélice O Pietro gosta de copiar Jogadinha da hélice Olha, olha Olha, Pietro Que doideira Show de bola, hein, galerinha Nossa, agora Show de bola, né, Pietro Quero uma pá Quero uma pá Fica só com duas Ou com cinco Agora Treze, treze, treze Isso aí, galera Galera Se vocês gostaram do nosso vídeo, Pietro Deixa o outro Olha, o Pietro Fui, Pietro Fui, até o próximo vídeo, galerinha Fui, tchau, galerinha Fui